Um outro reforço. Portanto, alertava-vos para esta questão, esta necessidade de apoiar e olhar para o desporto com outra lente, como se costuma dizer. Desejo um excelente trabalho e, pela minha parte, estamos fechados. Muito obrigado, Zé. Está? Força. Bom trabalho. Muito obrigado. Um abraço. Boa formação. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.